tarde. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Roberto Vitorino. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, nossos internautas, estamos iniciando mais um clube da fraternidade e hoje um clube da fraternidade especial. Estou ladeado aqui por dois diretores que vocês já conhecem, a nossa Cláudia Dutra, diretora de marketing e o nosso Eduardo Araújo, nosso diretor cultural, diretor de programação. Então hoje um programa um pouquinho diferente com algumas novidades para você que contribui, que nos assiste, que nos ouve e estar sempre presente conosco. Nós estamos nas redes sociais e lembrando aqui, você pode fazer contato conosco através do WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo telefone fixo 21 3386 1400. Você vai falar com a nossa Sheila, está lá aguardando a sua ligação. Ou então você manda um e-mail para nós através do fale conosco, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Se quiser também entra lá no nosso site e deixe a sua impressão. O que nós queremos realmente é a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica para que a gente possa atender você, nosso ouvinte. O que que tá bom? O que que precisa ser melhorado? Quais são as suas sugestões? Então entre em contato conosco. Nós estamos aqui para tentar atendê-lo sempre que possível. Nós estamos então com a nossa Cláudia Dutra e ela tem uma mensagem importante para vocês. Por favor, Cláudia. Pois é, nosso boa tarde a todos e a nossa mensagem na verdade é o cumprimento de um acordo feito entre nós. No dia 14 de dezembro do ano passado nós tivemos aqui um dia especial na rádio. Nesse dia especial nós fizemos alguns sorteios durante alguns programas e combinamos ao vivo, no ar, que esses sorteados seriam posteriormente convidados a passar um tempo conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro para retirada dos seus brindes. 2019, já o dissemos algumas semanas atrás, para a Rádio da Fraternidade e esse é o ano do nosso clube de mantenedores. É o ano do clube da fraternidade e nós estamos evidando várias ações para atender a você participante do clube e uma delas vai dar a ter início agora no dia 22 de fevereiro, uma manhã na Rádio Rio de Janeiro, um dia na Rádio Rio de Janeiro e esse projeto um dia na Rádio Rio de Janeiro é justamente para envolver você que é participante do Clube da Fraternidade a estar conosco aqui, a conhecer os nossos estúdios, a participar dos programas que estiverem sendo vinculados e a bater um papo conosco. Vocês vão conhecer a rádio que o Clube da Fraternidade ajuda a manter a programação espírita no ar 24 horas. Para tanto, nós fizemos aqui uma apanhada, nós retroagimos aqui alguns anos, de 2009 para trás, chegamos aqui até 2013 e sorteamos alguns nomes que serão contactados depois pelo Cristiano, que é o nosso queridíssimo menino lá responsável pelo Clube da Fraternidade, para ver se podem aceitar o nosso convite. Então vamos ao sorteio. Do ano de 2013, o sorteado é Mário de Oliveira Silveira. Mário, se você estiver nos ouvindo, você é nosso convidado para um dia na Rádio Rio de Janeiro conosco, no dia 22, agora de fevereiro. Do 2014, nós temos o Márcio de Carvalho Monteiro. De 2015, Luciana Salles Marques. 2016, Maria da Glória Pereira Barros. 2017, Rafael Machado Ribeiro. 2018, Glauci Pereira. De 2019, a Zoraia Pereira. É coincidência, não devem ser parentes. São anos distintos aqui. E nós estamos fazendo esse convite para que vocês possam estar conosco participando deste dia especial. O 2014, o dia especial de 14 de dezembro do ano passado, ele vai se repetir para o Clube da Fraternidade ao longo do ano de 2019. Então, aguardem esses nomes aqui que nós citamos. Tem ouvinte aqui pelo Facebook que já está dizendo o seguinte, a Cláudia Janaína Cândido Silva. Quero muito um dia na Rádio Rio de Janeiro. Que maravilha de iniciativa. Então, como é que é o nome? Ó, é a Cláudia Janaína Cândido Silva. Ela está aqui pelo Facebook. Pois Cláudia Janaína, sinta-se convidada. Nós vamos incluir seu nome na lista. Na lista, nós vamos incluir o seu nome. Nós vamos a partir do dia de hoje, às sextas, às 14 horas, no Movimento Espírito em Foco e ao meio-dia no Clube da Fraternidade, nós vamos repetindo o nome daqueles que foram convidados e aceitaram o convite. Sintam-se todos muito bem-vindos à Rádio da Fraternidade. Ok, Cláudia. Então, essa novidade, né, que nós estamos criando exatamente para que haja uma maior interatividade entre nós, não é só através das nossas mídias, né, mas o contato pessoal, ele é muito importante. E nós somos testemunhas, né, de que quando as pessoas chegam aqui, ficam impressionadas, assim como eu, quando cheguei aqui a primeira vez. Eu já conhecia outras rádios, né, mas quando a gente chega e vê o estúdio, que as pessoas às vezes imaginam umas coisas assim enormes, muita coisa sofisticada, e quando chega aqui, vê que as coisas são muito simples, as pessoas são simples, os funcionários estão todos trabalhando, você não vê ninguém aqui passeando, tá todo mundo com alguma atividade, né, todo mundo trabalhando em prol dessa nossa rádio tão querida, né, dessa nossa rádio Rio de Janeiro. Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade de conhecer as pessoas, as pessoas nos conhecerem e verem o nosso ambiente de trabalho e como as pessoas se dedicam de forma bastante intensa e é graças a isso que a gente diz que o Clube da Fraternidade é realmente quem proporciona todo esse clima, toda essa oportunidade de trabalho aqui nossa. E hoje nós também temos aqui o nosso diretor Eduardo Araújo, já conhecido de diversos programas, que é o grande organizador de toda essa nova programação. Nós começamos agora, na semana passada, eu havia anunciado e nesta segunda-feira agora, dia quatro, nós começamos uma nova programação, algumas mudanças, programas novos e quem assistiu, quem vem nos acompanhando, perceberam, né, o Maio na Rio, Mulher Brasileira, mais compacto e algumas mudanças que eu vou deixar para o Eduardo falar no mais detalhado. E com relação aos novos programas, novos locutores, me incluíram nessa, não é? Fui aqui convencido pelos companheiros de que eu precisava ter, além do Clube da Fraternidade, que é normalmente é do presidente, de um dos diretores, mas que eu precisava aproveitar também a minha experiência de palestrante, de professor e nós chamamos... Por que surgiu a ideia do nosso querido Roberto Vitorino fazer também esse programa, participar com a gente? Porque nós temos o hábito de estudarmos a obra de Kardec sempre pela manhã, quando Vitorino está aqui e após a obra, a gente também lê também mensagens da série do Emmanuel, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz. E eu sempre observei o comentário, né, o Vitorino normalmente ele lê, a gente faz a prece, ele faz um breve comentário sobre o que ele leu. E eu gostei sempre muito das colocações, a forma como ele consegue destrinchar o que está ali na leitura. Eu falei assim, olha, acho que seria muito bom fazer um programa estudando, porque o Emmanuel é um espírito que traz reflexões muito profundas do Evangelho de Jesus. Ele pega um trechinho, um versículo e ali ele desenvolve um texto. E logo após a gente conversa sobre aquele texto, aquele entendimento que ele traz sobre o Evangelho. E o Vitorino entrou nessa daí e, aliás, está sendo muito elogiado, está sendo muito bom. É, fizemos o primeiro, o pessoal gostou e vamos em frente, né? É um desafio. E é bom para o nosso cérebro, é bom para o nosso coração, porque mantém a gente sintonizado aí nas obras, nos esclarecimentos e eu sou um fã do Emmanuel, do Paulo de Taço, enfim, de todos esses nossos companheiros que tanto contribui com a nossa doutrina, né? Mas vamos aproveitar então aqui, o Eduardo, conta para nós aí, para os nossos ouvintes, para os nossos companheiros, essas mudanças, quais foram as grandes diretrizes, né? O que você trabalhou com toda a sua equipe, né? E foi apresentada a diretoria e nós aprovamos de imediato, demoramos um pouquinho a implantar, ainda temos algumas coisas aí a mexer, mas de qualquer forma, foi muito importante este momento, né? Conta para nós, Eduardo. É, primeiro aqui lembrar que eu vou ter que ver com a Cláudia, que já tem muito ouvinte dizendo que quer passar um dia na Rádio Rio de Janeiro, não sei como é que vai ser isso, mas vai ser ótimo, vamos ver aqui, eu vou passando para a Cláudia aí, a Neide, já vi sua mensagem aqui, Neide? Vamos ver com a Cláudia como é que a gente vai fazer isso. Sobre a nova programação, a Rádio Rio de Janeiro é uma rádio reconhecida como uma rádio que divulga a doutrina espírita. Mas quando eu cheguei aqui, e o Roberto Vitorino, ele sempre lembra isso, o Gerson também falava, o Gerson Simões Monteiro, que a Rádio Rio de Janeiro não é só uma rádio que divulga o Espiritismo. Eu queria até que o Vitorino explicasse isso melhor para a gente, porque eu não tinha essa ideia, porque eu sempre escutei a rádio, desde que eu conheci o Espiritismo, lá com 17, 18 anos, estou com 42, eu ouvi a Rádio Rio de Janeiro, eu estudava pela Rádio Rio de Janeiro e isso para mim era maravilhoso. Mas a visão que eu tinha desde aquela época é que era uma rádio só espírita, até porque eu normalmente ouvia mais a rádio à noite, e à noite realmente o conteúdo levado é da doutrina. Mas depois eu percebi que nós temos conteúdo jornalístico, que nós temos conteúdo cultural. Eu queria que o Vitorino explicasse de novo para a gente essa questão de ser uma rádio comercial. Quando a gente fala que é uma rádio só espírita, não está correto. Nós temos programas até de outras religiões, já tivemos. Outros, inclusive, é. É importante isso, eu já tenho falado em outros momentos, e é importante que isso realmente seja divulgado bastante. Não existe rádio religiosa, nenhuma rádio é religiosa. Todas as rádios estão no ar, elas são comerciais ou educativas ou comunitárias. Então, dentro dessa classificação do Ministério das Comunicações, nós nos enquadramos como rádio comercial. E como rádio comercial, nós temos, pela lei, obrigatoriedade de toda essa variedade. Então, tem cargo horário de programa educacional, programa cultural, jornalismo e assim por diante. Nós somos, por lei, temos que fazer isso. No nosso caso, como somos de uma fundação espírita e o objetivo da fundação é divulgar a doutrina cristã espírita, então, realmente, o nosso grande foco é o espiritismo. Agora, dentro dessa programação obrigatória e da programação espírita, nós temos também programas independentes. São companheiros de outras áreas que vêm à nossa rádio e divulgam os seus trabalhos, as suas colocações dentro do nosso código de ética. Então, isso é importante, até porque isso abre um pouco mais o leque e não ficamos só com o público espírita. Qualquer pessoa pode ouvir a nossa programação. E nós temos até o nosso slogan, né? A rádio que toda família pode ouvir. Então, é toda a família, quer dizer, qualquer família, com qualquer quantidade de pessoas, do jovem, da criança até o adulto, porque nós temos esse cuidado de só passar informações que, realmente, qualquer pessoa pode ouvir e que não vai criar constrangimento. O nosso código de ética é bem rígido nesse aspecto e todos que estão aqui concordam com isso. Então, refrisando, né? Nossa rádio é uma rádio comercial, como todas as outras, com o foco na divulgação espírita. Mas a gente cumpre tudo que a lei nos manda e o Clube da Fraternidade realmente é quem mais sustenta, né? A nossa programação com a contribuição dos nossos companheiros. É importante lembrar que, na fala do Roberto Vitorino, que a Rádio Rio de Janeiro, a gente recebe muitas mensagens de companheiros católicos, evangélicos, umbandistas, candoblescistas, já recebi de budistas, ateus. Exatamente. É uma rádio que todo mundo pode ouvir e já recebi elogios de ateus, inclusive, aqui, falando que, apesar deles terem dúvidas, não concordarem, que eles reconhecem o valor das informações que estão sendo levadas, sobretudo na questão da consolação. Então, nós temos uma programação variada, sobretudo na parte da manhã. Nós já começamos com o Manhã na Rio, que é um programa que traz muita informação, o Mulher Brasileira, com entretenimento. E são programas muito reconhecidos, são programas valorizados. Quem acompanha as redes sociais verifica que os nossos apresentadores conseguem cativar, Cláudio Ferreira, Adriana, Souza também. E a gente tinha uma necessidade, que os ouvintes pediam, por a Rádio Rio de Janeiro ser uma rádio eminentemente ouvida por espíritas, e é natural que assim seja, porque ela divulga, sobretudo, a doutrina espírita, existia uma demanda já, de algum tempo, de vocês, que são nossos ouvintes, de um aumento da programação espírita, de novos programas. E a gente tentou atender isso, sem deixar de manter programas que são um sucesso, que é o Manhã na Rio, Mulher Brasileira, deixando eles, como o Vitorino muito bem colocou, mais compactos, mas com conteúdos de qualidade que eles trazem, e trazendo essa nova programação espírita. Sobretudo, a obra de Allan Kardec como algo fundamental. Nós temos um programa aqui na rádio, que é um dos programas mais antigos, que é o programa Luz na Penumbra, que já estamos reformulando Luz na Penumbra, e outras novidades virão Luz na Penumbra. O que que nós já conseguimos? O Luz na Penumbra, hoje, que estuda todas as obras de Allan Kardec, ele é feito por duplas ou até trios. Tem até mais, né? Grupos maiores. O que eu tenho certeza é que quem está acompanhando, está vendo que é uma nova dinâmica, porque uma pessoa só falando, às vezes o ouvinte fala assim, poxa, mas é melhor quando tem mais de um. Então nós atendemos. Então você que quer estudar a obra de Allan Kardec, que só podia ouvir à noite ou na madrugada, agora você pode ouvir de manhã também. Luz na Penumbra está todos os dias pela manhã, no momento, no horário de nove da manhã, que traz aí o estudo do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese, de obras póstumas, do livro que é o Espiritismo e da Revista Espírita. Então quem quer aprender sobre a obra de Allan Kardec, que é fundamental, é só ouvir o Luz na Penumbra, tanto pela manhã quanto à noite, ou até pela madrugada, já que a nossa audiência é enorme pela madrugada. E aí, a partir de dez horas, nós entramos aí com uma série de programas novos, são oito programas novos, o que é um desafio. Ainda estamos buscando uma melhor qualidade e aí vocês que estão nos acompanhando é que devem trazer as impressões, se estão gostando, se não estão, o que tem que melhorar. Nós somos uma rádio muito atenta aquilo que o nosso ouvinte fala. Dificilmente um ouvinte fica sem resposta. Quando nos envia um e-mail, quando nos manda, é claro, nem todo mundo a gente vai conseguir atender. Graças a Deus, a demanda tem sido cada vez maior, mas nós procuramos dar toda atenção. Eu mesmo já liguei para diversos ouvintes nossos que trouxeram críticas construtivas, porque tem aquela crítica que não agrega, mas eu nunca recebi nenhuma crítica aqui, assim que fosse agressiva, nada, é sempre procurando o melhor para a Rádio Rio de Janeiro. Na segunda-feira, a gente está com um programa novo, que é o programa Paulo sobre a vida de Paulo de Taço, estudando sobre Paulo de Taço, que é alguém que marcou a história do cristianismo, é aquele que Jesus escolheu para levar a mensagem cristã para todos. Paulo conseguiu, no trabalho dele, libertar o evangelho, levar não só para os judeus, mas para os gentios, e hoje o evangelho de Jesus está aí para todos. E é o nosso patrono da fundação. E é o nosso patrono da fundação Paulo de Taço, cristã espírita cultural Paulo de Taço. Esse programa está sendo apresentado às 10 horas da manhã, com a nossa querida Berenice Lima, que dispensa apresentações, uma pessoa extremamente competente, querida, que leva essa palavra de Jesus, do ensinamento espírita muito bem. Então, segunda-feira às 10 horas, estudando aí sobre a vida de Paulo de Taço e a obra. Logo em seguida, às 10 e meia, vem o programa Evangelho e Vida, que tem o nosso diretor Henrique Fernandes coordenando e com uma equipe. Esse programa o nome já diz, trazer temas do evangelho. Os nossos ouvintes demandam muito, o tempo já está passando, eu estou vendo aqui que não vai dar tempo. É, vamos até onde der, não tem problema. Mas, vamos seguindo aí, tem as obras de Emmanuel na terça-feira, às 10 horas, que o Vitorino está apresentando. Nós já falamos, conversando sobre mediunidade às 10 e meia, com a Deusa Nogueira, que também dispensa apresentações. Está sempre aqui com a Berenice Lima, estudando as obras de André Luiz, todos os dias, no horário de 11 da manhã e depois no horário de 8 e meia da noite, com a reprise. Na quarta-feira, o programa Medicina e Espiritualidade é uma aposta que a gente está fazendo no trabalho da Ana Rosa, que é uma pessoa extremamente competente, médica, que está no ambiente universitário, que está tratando de temas sobre medicina e fazendo essa união no ambiente universitário, que é fantástico, o ambiente da universidade tratando do tema sobre medicina e espiritualidade. Ela está trazendo isso aqui para a gente. Então, toda quarta-feira, de 10 a 11 da manhã. Na quinta-feira, o programa Música e Espírito está no ar, que é uma outra demanda pedida pelos nossos ouvintes. Vamos falar sobre música, vamos trazer a música espírita, não é só tocar a música, mas entender a música espírita. Então, temos aí Carlinhos Conceição, que é uma pessoa muito querida dentro do nosso movimento espírita, que tem uma voz maravilhosa, que tem músicas lindas e está aqui com a gente. E aceitou o desafio, que ele também não é apresentador, né? Ele é músico, compositor, palestrante. A gente tem que filmar os bastidores do Carlinhos e botar no Instagram para vocês verem como ele fica lá na ansiedade, mas está sendo maravilhoso, tenho certeza que ele está adorando a experiência. Na quinta-feira, tem novamente conversando sobre mediunidade, com a deusa Nogueira, falando de mediunidade de uma forma simples, de uma forma como se fosse aquela conversa ali de pé de ouvido. É o próprio estilo da deusa Nogueira. É uma pessoa simples, é uma pessoa que cativa. Então, ela está na quinta-feira, às dez e meia, também conversando sobre mediunidade. E na sexta, novamente, o programa sobre Paulo de Tarso, com a Berenice, às dez horas, e o programa Jesus Sempre, com o nosso queridíssimo Djalma Santos. Eu estarei colaborando com o Djalma, a Maria de Fátima Miranda e o Valdenir. O Djalma coordenando e a gente dando esse apoio. O Djalma que é um grande incentivador, divulgador da nossa doutrina, uma pessoa muito querida, muito amada por todos nós. Então, essas são as novidades, muitas outras virão e nós contamos com você para melhorar cada vez mais a programação da Rádio Rio de Janeiro. Então, é isso. vocês estão vendo que nós estamos buscando o melhor possível. Então, é importante que vocês nos passem essas informações, né? O que está bom, o que não está, o que pode ser melhor. Enfim, nós estamos aqui abertos a esse diálogo, a essa busca desse, nossa melhoria, para atender exatamente a você, ouvinte. A Cristiane Aveiga está falando aqui, ó, adoro luz na penumbra, sempre gostei. O programa sobre Paulo de Tarso também é maravilhoso. Muito obrigado aí pela participação. Perfeito. Nós estamos aqui no nosso último minuto de hoje, né? Então, eu queria lembrar você que já contribui com o Clube da Fraternidade, que tem várias maneiras de contribuir, né? Primeira delas, divulgando na sua casa espírita, no movimento espírita, na fila do banco, onde você estiver, fale da nossa casa espírita. Eu tenho feito isso e temos conseguido companheiros para nos assistir, para nos conhecer. Convido as pessoas para sintonizarem a rádio no 1400 AM, para entrar nas redes sociais do nosso site, para conhecer a mensagem de Jesus, né? E dos nossos mestres espirituais. E mais uma necessidade que a gente procura sempre é buscar mais um contribuinte. Se cada um de nós pertencemos ao Clube da Fraternidade, conseguirmos mais um, aí nós vamos poder trabalhar aqui realmente nos investimentos que são necessários. E na próxima semana eu devo falar mais alguma coisa sobre essa parte de modernidade e a gente vai conseguindo na medida em que os recursos começam a entrar. Então, convide essa pessoa para ser mais um elo dessa nossa corrente, para ser um elo forte dessa nossa corrente. E para aqueles que não podem contribuir com recurso, que não conseguem outras pessoas, o fundamental. Orem por nós para que a gente continue firme na nossa missão, na nossa tarefa. Até o próximo programa, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade, com um